Oi galera, acabamos de achar um hacker no Battlefield, olha esse cara que lixo, cadê mano, bora me mata safado, Snake BLH, olha ó, have no life, já matou 133 pessoas, olha que filha da puta mano, o cara tá de snipe e mata todo mundo, olha isso, vou dar spawn de novo aqui ó, acabou a graça do jogo, olha como é que joga, nossa mano, que cara lixo, olha aí, como é que joga, me diz, o cara ainda morre, é, parece que, tá tudo tranquilo, agora ele tá no nosso time, o lixo lá ó, matando todo mundo, acabou a graça, olha aí mano, tá aí a denuncie, se puderem have no life at all, olha o lixo lá, o primeiro colocado, denuncie ele aí na origem, não sei como é funciona, denuncie esse lixo aí, é isso aí, tá aí